E o calor e o sol finalmente retornaram ao sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio com máximas superiores aos 36 graus depois daquele início de ano de invernada em boa parte do sudeste do Brasil com chuva e temperatura mais amena. Para esta terça-feira, a previsão de pancadas em todos os estados, o tempo fica seco apenas no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo e os volumes já perdem intensidade em relação à semana passada. Mesmo assim, boa parte do interior do estado de São Paulo pode ainda ter 70 milímetros de chuva mais aqui ao sul do estado e nesta área aqui mais central do estado, 50 milímetros acumulados.